O governo federal vai exigir que redes sociais retirem mensagens de ameaça a escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as plataformas devem ser notificadas sobre perfis e conteúdos suspeitos. Dino vai exigir que as plataformas criem canais abertos para atender as autoridades policiais sobre a solicitação de retirada de conteúdos com apologia à violência e ameaças a escolas nas redes sociais. O ministro cobrou ainda monitoramento ativo para que as plataformas sejam notificadas sobre os perfis e conteúdos suspeitos identificados pela pasta da Justiça em conjunto com as polícias dos estados. Quem descumprir a notificação pode sofrer sanções. Como ser alvo de investigação da Polícia Federal e de medidas determinadas pelos ministérios públicos. O ministro se reuniu com representantes de populares redes sociais para debater ações de prevenção à violência nas escolas e evitar ataques, como ocorrido em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, na semana passada, quando quatro crianças foram assassinadas. O ministério de segurança já identificou mais de 500 perfis com divulgação de conteúdo violento contra escolas somente no Twitter.